o rapaz eu gravava o vídeo aqui desse jogo que chama ball 3d agora eu parei para perceber que por exemplo aqui tem bola que tem um jogo aqui eu tenho basquete aqui já tem tente aqui por exemplo sei lá tem embora peraí calma calma nossa esquece que eu falei não dá pra jogar não agora vai começar a partida vai 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 ok agora está por cima dele o cara é de 3 dedos lá de 3 dedos não é igual a gol meu filho tem que acertar o tempo da bola não bola olá calma para parei oi então peraí oi opa ah não o brado errado vai agora eu defendei que ele vai chutar para rebater a não a nona o caraca o colega aqui rapaz que é o bichão aqui não sei se a bola começa a eu comecei vai lá 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 eita não chutei que safado não bate bola para trás calma calma que essa porta fazendo em agora é nós já foi dois a zero dois a zero é dois é dois vai bate não errei caralho puxa para dentro ouro eu tô com um administrador dois a zero eu tô com o leque gente que é isso que é opa opa ele marcou o gol não valeu não valeu tempo ele não valeu tempo ele não valeu tempo ele ai ele me debrou de novo que fafada de brado eu peguei o outro lado ah não vai não vai acho que não vai mesmo é o leque é o leque é o leque que tá fazendo em o que aconteceu aqui gente o caiu lá vai um chizox aaaah eu não sei que aquele 130 ali eu quero saber mas eu tipo se meu pique aqui se não se chame lá vai lá vai será que eu estou defendendo aqui que ele está chutando aaaah filha mãe calma calma respira respira eu vou botar pra frente porque quando ele começa a atacar eu já estou correndo aqui pra frente eu estou correndo aqui pra frente olha só lá no ângulo opa ele vai definir opa caraca esse cara é bom hein não não essa bola não entra opa nossa ah cara tá bonito tá bonito não 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 e eu caraca você não quer ser incidente daí que absurdo que absurdo que absurdo deixa eu apertar um cilão não porra tá eu estou entendendo já estou começando a entender Ele vai atirar, ele vai atirar Vai chutar, gente, né? Por que Deus? Ah, não! Isso seria uma letra? Tira! Sai, demônio! Sai! Ele vai tentar bater pra voltar, quer ver? Eu vou pular Calma, calma, calma Calma, calma Não! Que porra, esse cara é um monstro Olhe Menino de bradou o gê Que porra é essa? Menino de bradou o gê agora, de novo Caraca, vai Não, não Dois chapéus seguidos Sai Errou Errou Vai É a chance Dá o tipo da vaca dele Porra Presta atenção, presta atenção Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É gol Porra Ele acha que foi gol Ele acha que foi gol Não, não Essa aqui vai bater e vai voltar Bate pronto Olha só O que aconteceu aqui, ó Bota a bola nesse Pé, pé, pé Calma, calma Calma, domínio de bola aqui Sinistro Aqui, ó Opa Não, que bem Essa Tá na frente Vou jogar pra bater e voltar Quer ver? Olha só Ah, não Errou Um gol Para essa dos objetivos Safado Não é uma cara de pau mesmo assim? Err Err Não 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 Porra Tu colocou a bola mesmo Na minha frente, cara Tu tá me desprezando muito, hein Peraí só Olha esse gol Nossa 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 Safado Para Lá vai Mirado lá no ângulo assim Tinhindo Gol Só assim pra fazer o gol Ele vai bater bem aqui no lado direito Quer ver? Eu falei que ele ia bater no lado direito Entra pra esquerdo Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Prepare Lá mesmo Mesmo lado O que foi? Ah A bola não foi Por baixo de mim não Que vergonha Vou tirar a bola aqui no canto assim Peraí Controle de bola aqui Pra não passar vergonha Pra cá Pronto Pra lá Pra lá Pra lá Vou tirar um pouquinho aqui nesse canto aqui Assim, ó Porra Não vai Não vai É bater nesse canto No meu canto direito Vou abrir o canto direito Tô falando Caraca velho Frango 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 Vai passar Vai passar Vai passar Se passar no meio do campo é minha Ele vai bater o lado de Ai Eu sape Caramba Esse cara é bom Que vergonha Isso Isso foi bonito Um pouquinho Não foi muito É Mas foi no gol É nóis Isso aqui já foi gol Bater bem pra cá Agora eu puxar Mas que lá Só um toquinho Só um toquinho No finalzinho No finalzinho Já batei bem no meio Ai Eu falei Que já batei no meio Porra Bom Bater na espécie Uma vez Se você quiser Se inscreva Para o vídeo Para se precisar De continuar Lindo Estão jogando grátis Falou com vocês Tchau